Música Na sessão desta quinta-feira, os parlamentares aprovaram a proposta que altera a lei que proíbe o uso de aparelhos celulares e outros dispositivos eletrônicos no interior das agências bancárias. A deputada Marina do MST quer permitir a utilização dos equipamentos por funcionários e clientes nos casos em que seja necessário ao atendimento. O projeto segue agora para a sanção ou veto do governador. Essencialmente dois temas que eu considero muito importantes desse projeto. Primeiro porque foi uma demanda que veio da associação dos gerentes da Caixa Econômica e do sindicato dos bancários do estado do Rio de Janeiro que colocaram isso como demanda, como essa necessidade. E segundo é exatamente a essência do projeto que vai facilitar tanto o trabalho dos bancários, dos trabalhadores que estão nas agências, principalmente para facilitar o acesso aos serviços do banco das classes mais pobres, mais populares do nosso estado. Que não tem muitas vezes nem o conhecimento das tecnologias hoje da informação e também não tem possibilidade de comprar o crédito para o celular, para ter o wi-fi etc. Então vai ter ali um serviço mais qualificado, mais atencioso por parte das agências bancárias ao nosso povo mais pobre do estado. E um cadastro estadual de florestas públicas pode ser instituído no estado. A proposta do deputado Carlos Mink prevê que a iniciativa possa servir como forma de planejamento da gestão florestal para reunir dados georreferenciados sobre as florestas, auxiliando os processos de destinação para uso comunitário, para criação de unidades de conservação e realização de concessões florestais. O cadastro, segundo o texto, deve ser desenvolvido, implementado e monitorado pelo órgão ambiental estadual, que pode ser auxiliado através de parcerias por universidades e institutos de pesquisa. O projeto recebeu cinco emendas e vai precisar passar novamente pelo plenário. Existe um cadastro nacional de florestas públicas e cada estado tem que fazer o seu. O rio está atrasado. Por que isso é importante? Há muitas áreas florestadas que não têm destinação. Então o governo tem que conhecê-las, os executivos, para impedir grilagem, ocupação e dar uma destinação correta, adequada e sustentável a essas áreas. Pode ser uma unidade de conservação, pode ser uma área de pesquisa e ecoturismo, pode ser uma flona, área de produção de mudas de florestas para outros projetos de reflorestamento. O ruim é você ter muitas áreas florestadas, que são terras devolutas, terras públicas, e você sequer saber quais são, aonde estão e que tamanho têm essas áreas. Então isso é muito importante. Foi um projeto pedido por oito movimentos sociais, inclusive pela Igreja Progressista, preocupada inclusive com a ocupação que a milícia faz de áreas públicas com loteamentos clandestinos. Legenda Adriana Zanotto